Jornalistas dão a vida por uma matéria, seja numa redação, seja em home office, seja investigando na rua, seja numa guerra. O jornalista sempre vai querer entregar a melhor notícia pro público dele, sempre vai querer noticiar algo. Isso é o que move cada jornalista. E ser jornalista não é uma tarefa fácil. E o novo épico, anti-guerra do Alex Garland, chamado Guerra Civil, traz a Christy Dunst interpretando a fotógrafa Lee, traz Wagner Mora interpretando o jornalista Joel, e traz a Callie Spanley vivendo a fotógrafa novata Jessie. E esses três, junto com o Sammy, vão viajar pra Washington DC pra uma entrevista com o presidente fascista dos Estados Unidos, que nunca sabemos o nome, mas ele é interpretado muito bem pelo Nick Offerman. Só assim, a gente sabe que ele dissolveu o FBI, executou jornalistas, convocou ataques aéreos contra cidadãos americanos, e ele tá cumprindo seu terceiro mandato. Só que nessa versão da América apresentada no filme, 19 estados dos Estados Unidos saíram dos Estados Unidos, e com isso dois grupos de surgentes acabaram aparecendo, as forças ocidentais do Texas e da Califórnia, e a Aliança da Flórida, que também tem ali, não só a Flórida, como outros estados do Sul. E acaba que os estados estão em guerra com os militares dos Estados Unidos, e todos querem ali atacar a capital do país. E no meio disso também tem uns doidos que aparecem e começam a querer matar as pessoas, é mais ou menos isso. O caos começa, né, basicamente. E com essa pouca premissa que a gente sabe, e até mesmo pelo trailer, a gente imagina que o filme vai tratar sobre guerra, sobre política. Mas não, 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 você se engana, porque aí 24 e o Alex fizeram um filme diferenciado. Aqui a gente tem o Road Trip Movie, um filme de viagem onde a gente acompanha os protagonistas, saindo ali de Nova York e indo até Washington. Eles dirigem aí durante a estrada, enfrentam situações aí complicadas durante o caminho, que vão testar a sanidade deles, o caráter deles, o faro jornalístico deles. E claro, isso vai render muitas fotos boas, e também uma matéria legal pro Joe no final das contas. Mas o grande foco do filme é a foto, até porque a gente sabe que uma imagem vale mais que mil palavras, né? E ó, já vai me seguindo pra mais dicas de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui, se você vai gostar do meu conteúdo, tá? E também clica no botão do like, que é muito importante. E comenta lá embaixo se você vai assistir esse filme, que eu quero muito saber. Ou se você já assistiu, me conta o que você achou dele, que eu quero também saber. Mas antes de falar com o spoilers do filme, eu quero deixar claro aqui, sem spoilers, que esse é um filme que tem uma mensagem política bem vaga. Coisa que eu achei que não seria assim, eu achei que na verdade o filme seguiria um lado político, mas não. Ele tenta atingir os dois lados da moeda, e ele permanece neutro do começo ao fim. E por mais que eu tenha achado isso controverso, quando eu assisti, terminou ali, eu fiquei pensando, nossa, eu gostaria de mais informações, eu gostaria de alguma explicação, eu gostaria de algo ali pra eu realmente compreender o que tá rolando. Porque parece um filme sem foco, quando você acaba, né? Você acaba, você sentiu o que deveria sentir, mas você sente uma sensação de vazio ali no fundo. Por enquanto mais eu pensava, mais eu percebia, que o filme tornou a atmosfera bidimensional algo extremamente gratificante, porque gerou um debate muito grande quando o filme acabou. E eu gosto de filmes que geram debate, eu gosto de filmes que a gente pode conversar, eu gosto de filme que você vai ver uma perspectiva diferente da minha, e tá tudo bem, eu gosto muito disso, até quero que vocês comentem lá embaixo a perspectiva de vocês sobre o filme. Vocês acham que teve um lado político subentendido? Vocês acham que a personagem X ou Y morreu? Vocês acham que isso, aquilo? Eu amo essas coisas, eu amo! Eu até confesso que eu amo o finalzinho aberto, igual foi o desse filme, porque é um final que gera debate, gera discussão. Só que assim, uma coisa que é muito certa e concreta, que é a relação da Lee com a Jessie. E o filme consegue abordar um paralelo entre todos os personagens, não só com elas. A Lee, por exemplo, é a líder do grupo, mas ela tá cansada de ver tantas desgraças no seu trabalho, e ao longo do filme nós vemos o quão afetada ela ficou com as coisas que ela já viveu no passado, tanto que isso petrifica ela. Já o Joel gosta de adrenalina, ele se diverte com a matança, com as brigas, com os desentendimentos. E esses dois juntam-se ali ao Sammy, que é o mentor ali do Joel, e o escritor veterano, que o Joel até brinca, né? Fala que é tudo que sobrou do New York Times. E também eles recrutam a novata fotógrafa Jessie, que serve pra ambientar melhor a gente que tá assistindo dentro de toda essa história. A história é essa, que como eu já disse, é nebulosa, é meio vaga. A gente não entende o que tá rolando nos Estados Unidos, a gente não entende como a guerra começou, a gente não entende como eleger aquele presidente três fucking vezes, a gente não entende muita coisa. Então, tipo, o filme deixa muitas perguntas e entrega poucas respostas. Mas voltando ao ponto central, não é um filme sobre entregar respostas, é um filme sobre desenvolver personagens. E a gente nota aqui que a Jessie é uma fã da Lee, que conhece ela muito bem. E as duas até acabam se tornando paralelas uma da outra. A inocência da Jessie é algo que a Lee perdeu, e que ela quer que a Jessie não perca. Enquanto isso, a própria Jessie se vê no futuro se tornando uma próxima Lee. E toda essa progressão das duas é mostrada durante o filme, com a Lee ficando mais chocada com a violência ao seu redor, enquanto a Jessie começa a normalizar isso e ser uma fotógrafa mais fria, assim como a Lee era no começo. E esse filme é marcado por diversas cenas impactantes de revirar o estômago. Porque são situações inesperadas que chocam a gente de uma maneira abrupta. Eu até sinto que muita gente vai sentir um desconforto assistindo, assim como eu, porque o sangue aqui é mais realista, parece que é um sangue real, não parece um sangue hollywoodiano, aquele sangue ali cinematográfico. Até as cenas de tiro são mais realistas do que de filmes aí de Hollywood, de tiroteio, sabe? De guerra. Parece que eu tô assistindo um documentário, parece que eu tô vendo aquele vídeo do zap, que o tio esquisito manda, sabe? Porque assim, gente, teve uma hora que eu não conseguia comer minha pipoca, eu tava realmente enjoado assistindo. E eu nunca fico enjoado, gente, eu vejo filme de terror toda hora, com o sangue jorrando na boca das pessoas. E eu não fico enjoado, mas aqui eu fiquei. Porque é uma atmosfera realista. E a gente sente muito isso graças ao visual do filme, que foi muito bem desenvolvido, muito bem criado, muito bem trabalhado, pela parte ali de design de produção, do próprio diretor. Então eu gostei muito, até mesmo, as ambientações, o cenário de guerra foi bem ali desenvolvido. E com pouco dinheiro. E eu fico impressionado com isso, sabe? A A24 consegue sempre trabalhar com pouco dinheiro. E é muito legal ver isso acontecendo, porque eles trazem filmes um pouco mais únicos. E não só a identidade visual do filme é linda, como a trilha sonora também ajuda a criar essas cenas que eu disse que impactam a gente. Ou a falta da trilha sonora mesmo, porque às vezes o filme usa cliques da câmera pra apresentar algumas situações. E isso é muito diferente do habitual. E também consegue ser tão único, que surpreende a gente quando a gente tá assistindo. Então esse é um filme de surpresas. Esse é um filme que traz a inovação que eu gosto de ver em filmes. É por isso que eu gosto de cinema. É por isso que eu gosto de consumir séries e filmes. Pra me surpreender como Guerra Civil me surpreendeu. Eu só quero reforçar que eu achei Guerra Civil um filmaço. Atuações excepcionais também. Eu não tenho nem como falar sobre cada ator, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu desenvolveria melhor. Só que eu gostei de todos. De maneira diferente, mas eu gostei de todos. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloque uma bandeirinha dos Estados Unidos pra saber que você viu até esse momento. E é isso. Vale muito a pena você ir no cinema. Eu só queria ser rápido nessa parte, porque eu quero falar mais com spoilers. Mas, gente, assista Guerra Civil no cinema, vocês não vão se arrepender. E a partir de agora, vamos falar com spoilers. Então já deixa o like, que é muito importante. Escreva aqui se não se inscreveu. E comenta lá embaixo se você já assistiu o filme. Se você já assistiu, fica comigo. Ou se você gosta de spoiler, fica comigo. E agora vamos falar do final do filme, onde nos momentos finais, a gente vê a Lee, a Jessie e o Joel acompanhando ali as forças ocidentais entrando na Casa Branca. na esperança de encontrar o presidente e matar ele. Só que a Lee acaba sendo baleada enquanto ela protege a Jessie, que, assim, ela não sabe muito bem como agir, ela é novata. Ela não entende os comandos ali de guerra. Então acaba que ela vai muito na inocência. Coisa que a própria Lee já tinha destacado um pouco antes no filme, que ela ainda era muito novata. Ela não entendia muito pra ela fazer o que ela tava fazendo. Mas ela queria copiar a Lee, porque a Lee fez aquilo lá de correr, assim, de um lado pro outro. E ela viu e falou, nossa, eu quero ser igual. E acabou que a Jessie ferrou tudo. E a Lee apareceu pra salvar a Jessie de ser baleada. E acabou que ela foi baleada nas costas. E a Jessie tirou as fotos dela enquanto ela foi baleada e caiu no chão. E, assim, eu digo que ela foi baleada e caiu no chão. Não digo que ela morreu e daqui a pouco eu explico o porquê. Mas vamos ter interpretações diferentes sobre esse final. E eu quero dialogar sobre isso. Já até quero que você coloque nos comentários o que você acha que aconteceu com ela. Daí, logo depois disso, a gente vê os soldados da Força Ocidental matando o presidente. E também, né, antes disso, o próprio Joe fala pra ele dar uma notinha, né, uma corte, assim, tipo, pra ele colocar na manchete. Então, foi engraçado esse momento. Eu dei uma leve risadinha. Não deveria rir, mas eu dei. Porque, assim, eu não me importei muito com a morte da Lee. Sei que eu deveria ter me importado, mas não me importei muito. Eu só sofri na morte do Semi. Nossa, o Semi, eu dei uma sofrida, sim. Mas, assim, essa cena aí do final onde a gente vê o presidente sendo baleado e indo de arrasta, né, e com os soldados em volta, tirando a foto, todo mundo felizão. Uhul! É o final aí do filme que termina concluindo o que a gente tava vendo desde o começo, que era a jornada pra eles chegarem até o lugar onde eles queriam, que era ali a Casa Branca. É pegar o depoimento do presidente e pegar e a morte do presidente, que era o que os Estados Unidos inteiros queriam, né? Então, tudo concluído. Só que, assim, o grande ponto de Guerra Civil nunca foi sobre a guerra, sobre a viagem, sobre nada disso. Lee e a Jessie. Tanto que, eles não explicam muito sobre a guerra, porque o foco nunca foi a guerra. O foco sempre foi ver a Jessie se tornando a sucessora dali. Sempre foi um filme sobre jornalistas, sobre fotojornalistas. A guerra é quase que um pano de fundo pra apresentar isso, até porque ninguém veria um filme que se vendesse só como jornalistas e fotógrafos ali, andando pelos Estados Unidos. Então, tem um pano de fundo pra funcionar a trama que eles queriam passar. E a jornada dela se destaca muito bem nessa história. Uma das cenas mais memoráveis que começa a conectar as duas é aquela cena onde a Lee e a Jessie vê os dois caras pendurados ali no Lava Jato. E a Jessie fica se emocionada, se sentindo culpada. Ela fica estática, ela não consegue nem pegar a câmera dela e tirar uma foto, enquanto a Lee pega a câmera e tira a foto. E ela é mais fria, mais controlada com essa situação. Pra ela é muito mais normal. E esse é o primeiro passo de passar o bastão dali pra Jessie que a gente vê aqui no filme. Sendo que o ponto mais crucial pra toda essa jornada da Jessie aqui no filme é aquele da cena do Jessie Playmonds, o maridinho da Kristen Dunst. Que assim, ela chamou de última hora pra participar do filme porque o outro ator desistiu. E foi uma escola perfeita porque, nossa, ele entregou tudo nessa cena. Meu Deus do céu, que cena tem? Só de lembrar, eu já tô angustiada. Sério mesmo. Foi a cena que eu mais fiquei tenso durante o filme. Não sei vocês. Antes dessa cena, a cena da faculdade ou daquele local onde tava tendo um tiroteio ali de duas forças, onde tinha alguns se escondendo atrás de uma parede, tinha sido uma cena muito pesada pra mim, assim, porque eu vi o sangue ali do cara balhado no chão e era um sangue, como eu disse, realista lá na parte sem spoilers. Então, foi uma cena que eu fiquei, nossa, que sangue nessa tela IMEX. Uau! Mas eu gostei muito dessa cena em questão porque foi a cena onde a Jessie começou a tirar mais fotos. A Jessie começou a entender melhor o ofício que ela queria praticar, que era ser a fotógrafa. Daí, depois, a gente teve uma outra cena também que eu lembro bastante que é a cena do Natal onde tem o atirador doido de um lado, os soldados do outro, alguns soldados já morreram e aí todo mundo se esconde e é divertida essa cena. Não só porque tem a Lee ali deitada no mato e foi uma cena muito interessante e visualmente bonita também, como também a Jessie tava há pouco se lixando pra situação e só queria tirar foto. Então, ela tava ficando mais focada no seu trabalho e o Joe tava aproveitando a situação. E também foi uma cena que me fez dar uma risadinha porque foi engraçado aqueles dois soldados ali no meio de tudo. Então, a gente chega na cena mais impactante do filme que é a dos dois soldados ali matando por Hobie aparentemente. Eles eram birutas. Jessie Playmos, muito parabéns aí por esse momento porque você engoliu o filme nessa cena. Ele interpretava aquele tipo de personagem que olhava pra pessoa e falava hum, não gostei. Ele tava matando as pessoas pela nacionalidade delas. E tem coisa mais doida que isso, eu desconheço. É doentio de uma maneira inexplicável isso, sabe? E essa cena em questão que eles atiram nos dois asiáticos foi assim. Cruel e repentina. Só de lembrar eu já fico mal com esse momento. Toda a construção da atmosfera da cena também foi tensa demais. Toda a situação da gente ver esse jornalista se arriscando pra tentar salvar a amiga deles também foi algo que gente, assim eu vou lembrar dessa cena o ano inteiro. É uma cena inesquecível. A gente teve dois personagens indo de arrasta. Tudo bem que era personagens ali que a gente não conhecia. Mas eram personagens que, gente eu fiquei chocado. Sei lá, eu não sei definir essa cena. Eu fiquei em choque. Igual os personagens. E o Sam graças a Deus apareceu ali deu uma carrada nas pessoas não sei se a palavra existe, acho que não. Mas sei lá, ele atropelou ali os dois doidos e salvou todo mundo mas ele foi baleado e aí a sequência dessa cena continua porque é uma cena longa, né? Tipo, tem uma consequência essa cena que é a morte do Sam e foi dolorosa. Foi a morte do Sam que fez o Wagner Moura ter uma das melhores cenas do filme que é aquela dele gritando e sentindo a dor por perder alguém que ele considerava muito e eu também senti a dor porque ele transpôs isso na tela muito bem então eu curti demais toda essa sequência. A Jessie também conseguiu fazer essa sequência funcionar bem porque ela também tava sofrendo nesse ponto. Então eram dois personagens que tinham parada legal e o som dessa cena a trilha sonora dessa cena que era meio inexistente a gente não ouvia os gritos também tornou ela muito melhor a gente ouvia o grito não ia tornar tão boa quanto a gente não ouvia então, gente tudo muito bem pensado aqui ai, eu não posso esquecer de mencionar a cena da Jessie nadando ali na piscina de corpos sabe? na vala de corpos essa cena também teve uma perspectiva muito incômoda sabe? que foi filmada da melhor maneira possível pra trazer esse incômodo nossa, essa sequência foi perfeita maravilhosa eu queria enquadrar essa sequência mas a morte do Sam foi o momento mais doloroso do filme pra mim e assim é isso só queria deixar isso claro e a Lee nem ficou tão impactada né? vamos falar a verdade tudo bem que eu sinto que o filme fez de propósito porque como eu disse ela é uma personagem fria ela tava lidando com os próprios problemas na cabeça dela e ela é uma personagem que esconde seus sentimentos então às vezes ela tava sentindo por dentro mas ela não tava externalizando isso e todo esse conflito interno dali se torna ainda mais notável quando ela o Joe e a Jesse chegam em Washington e ela fica a maior parte da posição fetal no cantinho é óbvio que a via jornalística dela nunca descansa e a gente nota isso quando o presidente sai da Casa Branca e aí todo mundo começa a atirar no carro né? e ela fala opa tem coisa errada aí ele não tá ali tá lá dentro ainda e ela vai investigar as forças armadas né? da Ocidente vão junto tanto que é nesse final por conta do faro investigativo dela que ela leva o tiro na verdade é por conta da Jesse mas o faro investigativo dela que levou ela pra dentro da Casa Branca né? então acaba que no final das contas deu errado as coisas e ela leva um tiro nas costas ou vários não levou na cabeça porque senão a gente teria visto a gente teria visto sangue se eu não vi sangue eu não teve morte é isso Pretty Little Liars me ensinou que se não teve o corpo sendo cremado não teve morte tudo pode acontecer sempre tem uma reviravolta a gente só não vê a reviravolta acontecer mas sempre tem uma então logo ali não morreu e assim o filme começa com ela falando pra Jesse que se ela quisesse ser uma repórter ela precisa usar o coletivo de prova de balas e ali tava usando o coletivo de prova de balas então quer dizer que muito provavelmente o colete protegeu ela eles devem ter tirado no colete então ela não deve ter morrido e na minha cabeça foi por esse motivo que a Jesse e o Joel ficaram tão tranquilos com a morte dela mostrando que ela não morreu gente eu não quero aceitar que ela morreu tipo assim pra mim não é o final do filme perfeito que ela morreu ela não morreu o Joel deve ter ficado tranquilo porque ele tava ali vendo as costas dela e deve ter notado que ela foi atingida nas costas no colete então ele falou ai relaxa ela vai ficar bem deixa ela dar uma dormidinha foi isso eu até sei que alguns vão carar esse final como algo melancólico algo poético que ela deu a vida pra salvar uma nova vida de fotógrafa ali que é a da Jesse e a Jesse também prometeu fotografar ela na sua morte então assim ai meu Deus do céu ela morreu mas não eu quero ser otimista eu quero que ela fique viva na minha fique aqui da minha cabeça ela tá viva até quero que vocês contem o que vocês acham ela tá viva ou tá morta coloca o emoji nos comentários eu quero ver qual emoji vai ganhar a caveirinha pra representar que ela morreu então se você acha que ela morreu põe uma caveirinha e pra representar que ela tá viva uma mulherzinha pode ser aquela que faz assim pode ser qualquer mulherzinha dos emojis eu quero ver qual emoji vai ganhar gente eu quero essa disputa nos comentários olha eu assisti várias entrevistas Wagner Moura da Kristen Dunst e a maioria eles disseram que ali morreu né na cabeça deles pra eles ali morreu mas eu não vi nenhuma do Alex que é o diretor falando sobre essa morte então se o diretor não falou sobre a morte ela não aconteceu eu acredito no diretor os atores não sabem de nada mas é isso gente brincadeiras à parte a atitude da Aline nesse final mostrou o quão destemida ela era o quão brava ela era né a bravura dela era muito diferente do habitual porque ela se sacrificou pela nova jornalista que ela aparentemente nem conhecia mas ela tinha criado uma relação grande e ela até mostrou o espírito paternal dela que ela tinha conversado com a Jessie né durante o filme sobre isso sobre os pais dela e o da própria Jessie serem negacionistas sobre o que tava acontecendo nos Estados Unidos tipo todo o caos rolando e eles não tá acontecendo garra nenhuma elas falam sobre isso então ela mostra o espírito maternal no momento que ela salva a Jessie pra falar em negacionismo eu até tenho um ponto aqui pra trazer que eu esqueci durante o vídeo que é sobre a cidadezinha que não tem guerra acontecendo basicamente igual os pais dessas duas sabe aquela cidadezinha que preferiu não entrar na guerra ah a gente preferiu não entrar é a moça na lojinha lá trabalhando não tinha uma alma viva mas ela tava lá trabalhando ah não a nossa cidade não entrou na guerra aqui tá tudo normal eu achei a cidade mais inteligente muito melhor tipo ah eu tá assistindo meu Netflix e porra de guerra o que eu quero terminar minhas séries tô zoando sei lá não sei o que aconteceria eu achei engraçado esse momento e muito bom porque trouxe negacionistas eu gosto deles eu acho eles engraçados ai gente eu falei asneira aqui mas enfim era um vídeo pra vocês rirem descontraírem um pouco espero que vocês tenham gostado do que vocês viram aqui me conta o que vocês acharam do filme lá nos comentários deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra mais conteúdos e é isso gente beijo e tchau